Salve, salve rapaziada! Hoje eu venho trazendo aqui a segunda parte do vídeo da transmissão da Cupfire Guild Onde a Sanguinários levou a melhor e ganhou a partida, beleza? Galera, time B aí, competição tá bombando todos os finais de semana Tem live lá no meu canal da AnimoTV transmitindo esse campeonato, beleza? Então eu vou deixar o link da Animo aí na descrição pra vocês, tá aí embaixo aí, ó Bonitão pra tu dar aquela curtida, na moral, chega lá, pô, clicou, abriu, é nóis E antes de mais nada, rapaziada, deixa aquele likezão pra fortalecer o vídeo Segue o nosso canal e ativa o sininho que é pra você não perder nenhuma das nossas novidades Tamo junto, valeu, é nóis Muito bom, a galera da GV tá completa O Fael, o Marinho, o Walker, o Tony Galera da KHS tá por aí também Galera da MCD com o Joga Easy O nome ali que eu não vi, vamos ver novamente Perdão E vamos que vamos, galera Mais uma partida daquela muito bolada Mariana Silva, muito obrigado Jeff Teru Williams, salve, salve Galera, muito obrigado pela presença de vocês O followzão me ajuda demais, galera De coração, na humildade Quem puder me ajudar, tô muito feliz Obrigado aí, galera da DG Já vai caindo ali Todo mundo da DG caindo ali por centosa A galera gosta de centosa Vamos dar uma olhada ali A galera dos sanguinários tá caindo por ali Vão cair ali por volta de Factory De Clock Tower E a galera é corajosa, vai cair em Clock, né? Acredito que nem todos vão pra lá Não vai ter uma treta assim Insana logo no início A galera da F ainda tá no avião Vai cair lá na bundinha do mapa E vamos que vamos Galera, perdoa um pouco minha voz Que eu tô meio Meio baleado, tô meio resfriado Galera da FW já tá por ali Lutiano Caliu em Cotatua O nome sinistro que os caras botam no mapa, mano A galera da GV tá ali em pé Que galera tá caindo só E não dá em treta fixa, irmão E a BCT já teve a primeira finalização Eliminou a Nara da MCG Foi eliminada Tá rolando a tretinha por ali E a galera da MCG foi buscar a kill Não conseguiu derrubar Tá rolando a treta A BCT e MCG Vamos pegar essa tretinha Vamos ver no que que vai dar Tá rolando a tretinha A MCG derruba o membro da Da BCT Mais um membro da BCT caindo A galera e foi finalizada A MCG finaliza mais um da BCT E a tretinha continua rolando ali A BCT já perdeu dois membros na partida Terceiro membro da BCT eliminado Só sobrou o Beliordas Beliordas tá correndo igual o Seibolt, irmão Vai que vai Pega a tirolesa e vaza pro outro lado do país, irmão A galera da KHS também já perdeu Tá com o Lima deitado ali em Clock Town Eu falei que não era uma boa ideia cair por ali Mas a galera continua caindo A outra galera já tá correndo Vazou de Clock Town E o cara do Squad Dois eliminados Só o Lima caindo que possivelmente Vai ser eliminado Vai ficar só o Donin pra garantir aí Os últimos pontos E é isso mesmo, galera A galera da KHS com um membro somente ativo Já foram derrubados três Três CPFs cancelados, rapaziada A galera da OMR malandramente Joga safe demais Pegando loot até o final do jogo Tem aí o Vaninho Vaninho do Tiana, galera Tá ali em Bimazaki Que tal o Atila Todo mundo pertinho Se lascaram É, se lascaram, irmão Galera dos Sanguinários também Tá pegando o feeling Só looteando Tá ali por Clock Tower Só de boa Pegou o feeling da OMR Tá por ali devagarzinho Só pegando loot Guardando pro final A galera da DG Que caiu muito rápido Uma das atuais ganhadoras da sala OMR DG A DG tá por ali Pegando seu loot E tá rolando a trechinha O Nogueira tá tomando tiro nas costas E foi derrubado O inimigo que tá pegando O Nogueira tomou Ele o tirambasse, irmão Caiu rápido O foragido foi lá E aplicou aquele cover maroto Já derrubou o inimigo Que caiu direto E a KHS foi eliminada da partida Rapaziada Agora a MCD tá por ali Com menos um membro KHS já foi eliminada da partida E tá rolando a trechinha Tá rolando uma treta E a galera da MCD Tá por ali E tá rolando a trechinha Com a galera da A4F A4F tá por ali O Antony já finalizou Alguém Não pude clivar Porque eu tô sozinho E tá rolando mais uma treta Vamos ver o que vai dar E tomou e o carro Que isso, amigo E o Nogueira deita mais um Na equipe aniversária E tá tomando tiro na chuva Vai partir Vai derrubar mais um E foi derrubado O cara ali tá sinistro, meu irmão A galera da A4F Topou bola Tem dois no chão Dois no cover E ele deita mais um E o Merlin acaba derrubando E é eliminado A galera da MCD tá fora A galera do Wolf tá fora E a galera da A4F Continua no game Imperou ali Quase que perde Ficou só o pó da Rabiola, irmão Só o pó da Rabiola Da galera ali A galera da OMR Tranquilão Pegando no loot Só de boa A galera dos Sanguinários Também tá nessa vibe Só pegando loot Aguardando o final da partida Já tem quatro eliminações A galera dos Sanguinários A galera da DG Conta com uma eliminação Tá partindo ali Pra parte A De Cocotua Cocotua Esse nome aí Embolado Que inventaram A galera da F Tá por aqui Tem o Neto Tem o A galera tá tudo por aí Pode assinar Vai ganhar um likezão Fez a dancinha Ganhou um like Aí tá ao vivo Aço Isso a Globo não mostra Vai que vai Tem aí o Neto A galera tá só de boa Por enquanto a safe Não tá muito grande Dois squads eliminados MCD tá com um componente a menos A 4F A 4F Tá com um membro a menos E vamos que vamos galera A SXG Tá por ali Squad visão Completo O João tá por ali Dando um rolê no mapa Passeando pra caramba Tem o Dólar Pack Dólar Tá por ali Junto com o seu squad O Matheusinho tá na casa aérea A galera tá muito próxima Um raio de 100 metros De cada um A galera tá pronta Pro combate E pronta pro cover Os dois últimos squads Eliminado O KHS já tá fora A galera da FW também Parece que a galera Vai guardar o glute Pra última treta Né rapaziada Eu acredito que sim A galera da F Também só de boinha A galera da DG Nogueira quase Que tomou um tiro No popote Quase que morre Mas o Maicon Foi lá E finalizou No cover máximo Galera da SXG Todo mundo junto Bonitão Galera da OMR Tá partindo ali Pelas verolas Tá ali pelas contas De clock e tal E rolou a treta Eu acredito que rolou Uma tretinha Com a galera da Deixa eu ver aqui Se eu consigo clipar Como é a galera da DG Deixa eu voltar aqui Eu acredito que seja A galera da SXG Que tá trocando Com a galera da OMR Deixa eu ver Porque como eu expliquei Eu tô só Então nem tudo Dá pra Clipar Vamos voltar lá Pra OMR E tão trocando tiro ali Tão pegando OMR pesado O Tata já botou o gelinho Galera se reuniu Embaixo O Tata dando aquela Riladinha OMR agora Tá tranquila É OMR joga safe Né cara O bizu do jogo É jogar safe Galera tá por ali Do outro lado De clock tower Pode ser Que dê uma possível Treta aí Rapaziada Uma possível treta Em clock Tá bem inflamado Ali Os squares estão Ao redor Da clock tower A qualquer momento Pode explodir ali Galera da OMR Já tá saindo De clock Tá indo ali Pro lado de Vimazaki Vai correr Pra safe A safe ainda Tá Bem grande Tem bastante Coisa aí Ainda Pra acontecer E aí Leozinho Tamo junto Cara Obrigado Rapaziada Que não é inscrito No canal Se inscreve Galera Dá uma força Pra eu continuar Com esse trabalho Aqui Beleza A galera Da DG Já perdeu Dois inimigos Tá rolando A treta E tá tomando Tiro Pepeu tomou Tiro Nogueira E o Michael Já caíram O foragino Tá por ali Fugindo Com a sua Panelinha De omelete Vai fazer Um omelete Aí Cuidado Valeu Wesley Obrigado Irmão Pela doação Tamo junto Pai Galera da F Tranquilão Tá ali Pelo alto De Vimazaki E pode ser Surpreendida Pela galera Da OMR Que tá subindo Ali pelas costas A qualquer momento Pode ser surpreendida Pela galera Da OMR Rapaziada Galera da F Tá ali Tranquilona Achando que tá safe E a OMR Tá vindo Pelas beirolas Ali Vai comer O fígado Dos caras Lá em cima De Vimazaki O pau Vai quebrar Irmão Galera da OMR Só no sapatinho Galera da DG Só com dois membros Acredito que vai Aguardar pro final Galera da F W com squad Completo Tá ali em cima De pack Já O pessoal Gosto da Tretinha em pack É muita casa Pra se abrigar Mas porém É muito distante A galera da OMR Tá estando Nas minas ali No game Todo mundo marotado Olhando Tão fora da safe Tão dentro da safe A safe ainda tá gigante Rapaziada A KHS já foi eliminada A MCD ainda tá no jogo Tranquilão Se rilando Bem pelas pontinhas Do gás ali Aquela jogada marota Safe do safe Esperando o finalzinho Pra treta A galera da 4F Conta com três membros E tá partindo Tá na beira A linha da safe Também Salve Salve a torcida E é grande Pra OMR Aqui É o bichão mesmo OMR lidera A torcida Tá explodindo Aqui na live OMR pra lá OMR pra cá E vamos que vamos Rapaziada Galera dos salinários Tá correndo por ali Vai tentar Dar uma contornada Ali E sair fora De Block Tower Subindo ali Vai pegar A berolinha ali Da sentosa Vai por trás Do mapa Buscando a safe Esperando sofrer E os inimigos Galera da OMR Tá na treta Eu acredito Pegou a galera Da AF E o strike Foi derrubado Vai ser finalizado Tomou nas costas A DG Derruba o strike De uma treta Que não era nem dele E tá rolando a treta A galera Tá encurralado A OMR encurralada O strike Foi derrubado O ídolo da torcida Foi derrubado E a OMR Busca Fugir dali Porque O pau tá quebrando Rapaziada O pau tá quebrando Firme E eles ficaram Encurralados Galera da DG Surpreendeu Pelas costas Ali O Pepeu Veio Eliminou O strike E o Pepeu Eliminou O cara Favorito Aí Rapaziada Infelizmente Perderam O melhor Membro Dele Segundo eles E tá rolando Mais uma trechinha Ali Vai ser Tomou Tá prejudicado O Pepeu Tá tentando Se rilar Vamos ver Qual é o outro time Lá vamos Se a gente consegue ver É a galera Da OMR Que tá ali Na treta De novo É a galera Da OMR Tá na treta De novo E foi eliminado Mais um E cai O squad Da OMR Eliminados Foram eliminados A galera Tá por ali Foi eliminada A galera Da OMR E a batalha Continua Só sobrou O Pepeu Costinha O strike De costinha E vem o squad Bolado por ali Vai ruxar Vai dar problema Aí rapaziada A galera Da FW Tá por ali Só aguardando Vamos ver A galera Da F Tá na guaritinha Ali Perto de Factory Só aguardando O inimigo Chegar Todo mundo Marotadíssimo A galera Da GV Conta só com dois O Tony E o Fael Tá por ali Tentando segurar O máximo de pontos Possível Aguardando o último Finalzinho E foi variado O Tony Já foi Prejudicado O Fael Tomou E o Fael Foi derrubado Da guarita Tomou bala Da guaritinha O Zé guarita Derrubou E o Tony Dizem que não vai lá Pra conferir Ele não quer levar Bala também Salve Salve Rapaziada E o Tony Tá por ali Tá tentando correr Provavelmente Vai ser eliminado Foi eliminado Tá fora O time do Tony O time Wolf Tá fora BCT A galera Da KHSGV Foi eliminado Acabou de ser eliminado Agora só SXG Tá no combate FW Tá no combate AF A galera da DG Já caiu da partida PPL foi eliminado OMR Agora só restam Os sanguinários A galera da AF E a galera da FW E tem mais gente Aí rapaziada Tá cheio SXG Tá na pista Não tomou na cabeça Só bala na cabeça Aqui só pode ser capa Se não for capa Não pode Pecdola Tá por ali Marotado Tá fechando A última safe Vai chegar Vai fechar ali Depois de Factory E a galera Vai que vai Vai que Tem uma treta Braba aí Dentro de Factory A galera da A4F Tá marotada Ali na guaritinha Marotou o máximo Que deu Safe Do safe Tem muito pró Que faz isso A galera da MCG Tá por ali Foi eliminado O crucifixo Não deu nem tempo De ter lá Ele A Nara Tá por ali Correndo Joga Aze Tá por ali Marotado Tá caído Não vai ter como Ir lá A Nara Tá fora Joga Aze Já foi Eliminado Praticamente Já tá baleado Não tem como Voltar atrás Irmão Perdeu E foi finalizado Pela galera da FW Duarte Finalizou E tá sendo prejudicado Ali Duarte Duarte tá tomando tiro E vamos pra essa Tretinha da FW Vamos pra tretinha Da FW Duarte tá correndo Por ali A galera Em mais Elec Vai fechar ali E tem tiroteio Lá na frente Acredito que é a galera Da F Galera da F Tá lá do outro lado FW O Neto Foi derrubado O Neto Tá caído Vamos ver se a galera Consegue chegar lá E não tem como Botar gelo Amigo Foi finalizado Os sanguinários Derrubam mais um Os sanguinários Dominando A F Chega ali Pra tretinha A F Aplicou a granada O dinossauro Tá boladão Gustavo Amina ali Vai tacar o gelinho A treta Tá firme Tem dois caídos Por enquanto A F Vai dominando Por ali Pegou E foi derrubado E o Caz Vai comer solto Foi eliminado A galera Dos sanguinários Rebentou Todo mundo No gás E é isso aí Galera A galera Da sanguinários Sobrevivente No jogo A treta Agora E caiu Caiu Um da F Agora A 4F Na guaritinha E derrubou A galera Da 4F Tá só na guaritinha Marotado Aguardando Esperando A sua vez A galera Da SXG Só tem o João Por ali Tá na beira Olhinha do gás Tá com medo De sair dali Porque vai tomar Bala no bigode Tá tentando Quebrar o gelo É Só quebra o gelo Vai sair dali Vai tomar No bigode Pega cal Salve Gui É campeonato Eu só transmito Quem são os organizadores São outras pessoas Beleza irmão E aí E aí mano Beleza E tá rolando Mais uma tretinha Aqui Com certeza É com a galera Da F O K-Night Tá caindo Foi salvo ali Pelo Duarte E caiu Não foi direto O Duarte Tá por ali Tá sendo alvejado Já perdi o Kappa Que Kappa é esse Meu amigo Tá tudo com o Kappa E foi derrubado O Duarte O Duarte Vai ser finalizado A galera A galera Da 4F Elimina o Duarte E pelo jeito O Kly vai cair Também Vai ser eliminado Por ali Tá tentando Se rilar Já era irmão A casa caiu Foi derrubado O Kly A FW Tá fora Da partida E por enquanto Só os sanguinários E a galera Aqui Da 4F O pau Vai quebrar Dois squads O SXG Que é o João Tá por ali Marotado Botou a sua mina Vai sair fora O João O João Tá por ali Vai ficar por ali O João O João Tá por ali Só marotado A treta E é firme Lá no final O Vacaria Já caiu A galera Dos sanguinários Continua por ali E tem a trocação A galera A galera do sanguinário Vai partir Pra última batalha E o Quebra quebra Tá rolando Rapaziada Dodosão Tiago Vivo O Hanorak Tá por aí E vamos que vamos É a última treta Do game É o squad E o João Tá por lá João Tá ali na dele Marotado Só aguardando Esperando a vez dele Mas eu acredito Que o João Não vai durar muito tempo Vai ser finalizado Possivelmente E a treta Tá rolando firme E o Dodosão Derruba mais um O Dodosão Foi pro combate Derrubou mais um Vai ruxar Puxou firme E só sobrou Eu acredito Que vai dar Os sanguinários Levou É o último Último vivo Segurou até o final Mas quem levou Foi os sanguinários Vitória da sanguinária Rapaziada Dodosão Jogou um fino Vacaria Com 3 kills Foi eliminado Mas a equipe Levou a partida Parabéns aos ganhadores Tamo junto Rapaziada Muito boa A participação de vocês Galera da live Muito obrigado Por chegar Quem não é seguidor Do canal Ajuda a gente Segue o canal E tamo junto Rapaziada Muito obrigado Pela presença de vocês É nóis parceiro Tamo junto Lembrando que Todos os finais de semana Vão ser Transmitidos aqui Os campeonatos Pra vocês Rolam aí Todos os finais de semana Beleza galera Então chega junto Já deixa aquele like Segue o nosso canal Aí na Nimo Seja o seguidor da gente Tamo junto Vamos aqui Vamos Rafael Muito obrigado Cara pelo follow Tamo junto E vamos pra galera Aqui do bate-papo Rolou as duas partidas Tão tudo